Meditação de hoje, Salmo 2 Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 6 Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Este salmo é messiânico. Fala do rei de Israel sendo coroado, entronizado. E profeticamente fala do Senhor Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Messias, do hebraico, quer dizer ungido. E Cristo, do grego, tem o mesmo significado. Versículo 7 De fato, o Senhor Jesus retornará como rei, para julgar as nações, e reinará sobre as nações com cetro de ferro. Doze, beijai o filho para que se não irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Ou seja, o juízo de Deus virá sobre a terra. Este salmo deve ser lido conjugado ao salmo 110, em que o rei Davi declara, disse o Senhor ao meu Senhor. Quem seria este Senhor, que é Senhor do próprio rei Davi? Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 44, o Senhor Jesus recita este salmo. E ele indaga, Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Pois as profecias diziam que o Messias seria descendente do rei Davi. Como pode, então, o rei Davi chamar seu próprio filho de Senhor? E com esta pergunta, o Senhor Jesus queria demonstrar sua legitimidade como o Messias, o Filho de Deus, pois ele assumiu ser o Filho de Deus. E o Novo Testamento tem diversos versículos relacionando os versículos do Antigo Testamento, que falam do Messias, com o Senhor Jesus. Ele é o legítimo Messias de Deus. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26 e seguintes, o Senhor Jesus declarou, Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás. 28, assim como também eu recebi de meu Pai essa autoridade. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo que aos seus filhos, aqueles que crerem nele e o receberem como Senhor, ele dará autoridade sobre as nações para reinar com ele, regerá as nações com cetro de ferro. Ele repartirá essa autoridade que ele recebeu do Pai conosco. Glória a Deus! E você deve aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele é o Messias que Deus enviou para morrer em nosso lugar e nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados. João 1,12 diz que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, para você se tornar um filho de Deus, basta crer no Senhor Jesus e o receber como Senhor de sua vida. Entregue sua vida ao Senhor. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Me responda, que outro rei na face da terra seria tão humilde ao ponto de morrer por você, ter entregue sua vida na cruz por você? De fato, Ele é o Rei dos Reis e Ele merece toda a honra, toda a glória. Não perca tempo, entregue sua vida a este Rei. E você tem todo o acesso do mundo a este Rei. Você pode chegar a Ele com toda a confiança, pois Ele é manso e humilde de espírito. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. De fato, Ele voltará para reinar e julgar as nações. Seja abençoado em nome de Jesus.